Quer ver vocês ainda ganharem isso? Aqui que que é o Bangas não tem jeito Quer ver, mano? Se chegar late game Se tiver late game Se tiver late game Acho que não vai ter, não Tem réu? Ué? Ah, eu vou ficar com torta, velho E pra variar, a Clara lá isolado Você tá isolado pra mim Ó, vou fazer pro de XP ainda Acabe com ele A tempestade chegou Continue assim Time de personagens femininas e o Dust É Time de fêmeas e o Dust Mantenha Nem pisca Nem pisca Nem pisca O chamado de provão Mire na cabeça Chega E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele já matou a nossa querida Ficou sem smite, deixa se resetar Ficou sem smite 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 É isso, claro, ó o batinho mínimo, claro Isso aqui foi na chinchila, mano, nem vi É o tomate Farmed que é automático Farmed que é automático, é chato, quem puder deixar aquele like brabo aí na live, vou agradecer, hein, velho Nem todos sabem o que é preciso para manusear o mar Ih, tá um Lorde, velho Tô chegante Pior que deixa eu fazer meu blue primeiro, que a Lesle ligar essa energia pra caramba Que maravilha das chinchas de flores? Isso é um maluco, tá crazy Eu vivi Ah, mas aí chegou a Hannah, tava na noite, mal E aí 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 Parece que meu smite é melhor, né, Hellzinho Nossa Belerik Nossa Belerik Nossa Belerik Tinha um, tinha um Belerik ali, tá Tinha um Belerik ali Nossa Nossa Meu irmão Vamos pegar a gatinha Inocente, hein, Kagura Quanta inocência Morri Merda, velho Tomei um slow muito grande Odete, eu tô bem, hein, caralho Porra, Odete, eu tô bem pra caralho Ganhamos, ganhamos Salve, William Dó, não vai dar pra dar G Sai daí, Dush Morre, não Descubriu uma torre Descubriu uma torre Um, um, um Me dá outro desespero O passado não vai me deter Ó, descer dando em Kano, um Belerik E aí, Frost Ganhando uma partida com essa obra de arte da A7X, é MT bom É, Hell to the King é muito bravo E agora vem Pichote Pior que eu vou colocar um Rock Tinha que tocar um Way of Tiger Quer ver, ó Eu luto Porque existe alguém que quero proteger Muito obrigado Eu deixo as pessoas fazerem suas escolhas, mas elas tomam as decisões Nossa, ó o daninho, velho Uh, ruladinho Ruladinho, tá? Ruladinho Ruladitos todos Ruladitos todos Aprendam a jogar Aprendam a jogar Antes de vir pra cima de mim Florenzinha me salvou, tá? Toma Roubaram o meu Savage Roubaram o meu Savage Roubaram o meu Savage Roubaram o meu Savage, marito Ah, garcinho Moleque Bangas móveis Bangas móveis Mano, esse Mobile Legends Bang Bang Mobile Legends Bang Bang Clipa, clipa aí Clipa essa parte Alguém Clipa, por favor Tô precisando de clipe Pior que eu tô precisando de clipe, tá ligado? Clipa aí Mobile Legends Bang Bang Mobile Legends Bang Bang Isso aqui é Mobile Legends Bang Bang, mano Olha isso Isto é Isto é Mobile Legends Bang Bang, mano Olha a culpa, mano Uma Florey Uma Leslie Jungle Um Broad XP Uma Odette Gold E uma Nanamid Isto é Mobile Legends Bang Bang Simplesmente, tá? Simplesmente Simplesmente O melhor jogo do planeta Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição Um, dois, 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 dois... Obrigada, me seguir em todas as redes sociais E aí Um, dois, dois... Obrigado.